Eu nasci em Garibuiz, uma família muito pobre, mas educação a gente não aprende na escola, a gente aprende a rouber. Dentro de casa, me parece que a imprensa brasileira não tem educação para agredir a companheira que nos agrediram durante a campeonato oral. Mas mesmo com toda a agressão e com todo o comportamento antidemocrático da empresa, a Dilma ganhou as eleições. Eu imaginava que eles fossem fazer como eu fiz. Eu perdi em 82 para governador de São Paulo. Eu perdi em 89 para o colo já roubado por um canal de televisão. Eu perdi em 94, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso não teve coragem de participar de nenhum debate. Eu perdi em 98, quando ele também não teve coragem de participar de nenhum debate. E a Globo não colocou nenhuma cadeira vazia. Ela não convidou o Lula, ela não convidou o Silvio Gomes, ela não convidou outros candidatos. E vocês nunca viram eu ir para a rua reclamar. Nunca viram eu ir para a rua reclamar. Eu voltava para casa para discutir com a minha mulher, para discutir com o meu partido, para discutir com os meus apoiadores, para discutir com os partidos aliados e me preparar para 4 anos depois disputar uma eleição. E ganhei em 2002. E ganhei em 2002. E ganhamos o Brasil em 2010. E ganhamos o Brasil em 2014. E em 2014, eles deram uma lição de como não se respeita a democracia nesse país. Sabedores, eles sabedores de que a gente estava vivendo dificuldades econômicas. Sabedores de que havia uma certa bronca do povo com o governo. Sabedores de que a culpa não era da Dilma. Eles elegeram o presidente da Câmara para votar tudo o que a Dilma mandasse para o Congresso Nacional. Para criar mais confusão política nesse país. A economia mundial estava ruim. O governo brasileiro e o Estado deixou de arrecadar. E deixou de arrecadar o que a companheira Dilma fez, entre 2011 e 2014, 500 bilhões de reais de desoneração. Desonerando impostos. Abrindo mão de imposto. Para facilitar a criação de emprego. Para manter o pagamento dos programas sociais. E eles nunca foram para a televisão agradecer a presidência de Paulo César. E a Dilma Rousseff, durante o ano de 2014, não se deu conta que ao abrir mão de imposto para favorecer os empresários, começou a faltar o dinheiro no cofre para a gente poder fazer a economia continuar acontecendo. depois das eleições, ela apresentou um programa de ajuste econômico que deixou muito desdói, descontente porque mexia com aposentadoria, porque mexia com pescador, porque mexia, sabe, com mulheres que encadavam com aposentados no Nordeste, porque mexia com pequenas coisas. E aí o movimento sindical ficou insatisfeito porque estava negociando. Mas o mais grave é que o Eduardo Cunha começou a apresentar propostas boas da Câmara para aumentar o indivíduo da tempo do governo. Então a companheira Dilma passou a ter dificuldade. Eles aproveitaram a dificuldade da economia brasileira. Aproveitaram a dificuldade e a queda da Dilma nas pesquisas para inventar a mentira do século e propor o impeachment. Disseram que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade fazendo a tal das pedaladas. Só porque a coitada começou a andar de bicicleta. Inventou as pedaladas. Pedaladas que eu fiz quando eu era presidente. Pedaladas que o Temer fez quando assumiu a presidência das viagens da Dilma fazendo o decreto. Eles resolveram criar um argumento que não tem sustentação jurídica, que não tem sustentação legal. A única forma que eles encontraram foi um coluio entre a imprensa brasileira, a Câmara dos Deputados e uma parcela do Senado para punir politicamente a Dilma e para punir politicamente o PT desde dezembro de 2014 que eu estou dizendo que eles estão criminalizando o PT e logo vão criminalizar os partidos de esquerda e logo vão criminalizar o movimento sindical. E eu fico me perguntando por que eles querem fazer isso.